Fala, galerinha! Seja bem-vindo aqui a mais um compilado de vídeos do meu canal daquele jeitinho que vocês gostam, só os hits, só as pedrada. E aaaah! Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, deixando um like aí que me ajuda demais. Não esquece de deixar um like e um comentário do que você vai achar do vídeo, hein? E assiste até o final, minha filha, que o último vídeo é o meu favorito particularmente. Então assiste tudo, o vídeo inteirinho, hein? Sem mais delongas, bora pra esse compilado. Fui! Ah, a vovó chegou, filho! Ih, será que ela trouxe meu presente de aniversário? Ela tá com uma caixona verde na mão. A vovó chegou, porque hoje é um dia muito especial, né? A vovó comprou uma viagem pra Fortaleza e eu vou amanhã. Eu tô tão feliz, cara! Eu vou sozinho, eu preciso tanto desse tempo só pra mim, pra mim respirar um ar puro e livre. E a vovó também comprou um chinelo da Gucci pra mim usar na viagem. Eu tô tão chique! Olha que caixa linda esse chinelo tem! Que caras feias são essas? É aniversário do seu neto hoje. Ah, parabéns! E a vovó não te ama, viu? Tó um maço de... de presente... Você não fuma, né? Não! Mas é isso, a vovó ama vocês, viu? Tô indo que eu tenho que comer a minha mala. Tchau! Beijo, a vovó! Tchau! Pegou dinheiro da minha carteira, né? Peste dos infiernos! Não! Para, para! Né? Ladrãozinho de merda! Ai! Desculpa, mamãe! Desculpa! Eu não vou fazer mais isso! Eu não vou me meter nessa história, não! Não sei se que você resolva! Tô cansado dessa história já! Não! 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 Até que enfim a senhora entendeu quem é a certa e quem é o errado dessa história toda! Ha, ha, ha! Ai! Ha, ha, ha! Ah! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Achou mesmo que eu não ia defender meu netinho? Ordinária! Passa pra dentro, fi! Bora comer um bolinho que a vovó acabou de fazer! Ha, ha, ha! Ih, ha! Tchau, mocréia! Ha, ha, ha! Quem foi a peste dos infiernos que comeu meu doce que tava na gelatina? Não foi eu não, mamãe! Não foi eu, mãe! Se nenhum assumir a culpa, eu vou bater nos dois! Eu vou contar até três! Ih, ferrou! Foi você? Não, foi você? Eu também não! Um! Dois! Ai, e agora? Três! Não! Foi eu! Vai fazer o quê? Foi a senhora, mamãe! Salvos pelo gongo! Não, relaxa! Ai, eu nem queria mais aquele doce! Depois eu compro outro, fica tranquila! Tá tudo bem! Tô brincando com vocês, crianças! Hum! Bora comer um bolinho, fi, que a vovó acabou de fazer? Vem! Obrigado, vovó! Graças a Deus! Feliz aniversário pro meu netinho preferido! Ah, obrigado, vovó! Não precisava! Que que é isso? É um porto isqueiro! Ah, tá! Parabéns, meu netinho querido! Ó, presente da vovó! Meu Deus! Que isso, vovó? Ai, apenas uma lembrancinha! O chinelo da Gucci! Meu Deus! Que chinelo lindo, vovó! Obrigado, sério! Que que adianta dar presente caro se não é presente na vida do próprio neto? Ah, o que a senhora disse? Não, nada não! Tava cantando uma música só! Pelo menos eu não fico dando um mau exemplo! Sua fumante cachaceira! É o quê? Ordinária! Que isso, vovó? Ai, minha coluna! Vovó, você tá bem? Toma, filho! O dinheiro pra você comprar um docinho! Pô, avó! Tô tomando banho! Mas valeu! Toma, filho! O dinheiro pra você comprar um doce! Valeu! Vovó? Dormiu! Toma, filho! O dinheiro pra você comprar um docinho! Não vou fazer nada, não! Valeu! Por trás! Toma, filho! O dinheiro pra você comprar um docinho! Valeu, vó! Não precisava! Fih, vai lá! Compre um maço de jeito pra vó! Tá bom! Já volto, vovó! Aqui, vó! Cigal e troco! Obrigado, filho! Pode ficar com o troco! Mas sobrou 87 reais! Pode ficar, pode ficar! Cara, você é o melhor vô do mundo! Sério! Ai, não vejo a hora de chegar no colégio e ver o João! Ontem ele olhou pra mim com uma cara tão fofa! E me deu bom dia! Cara, ele tá dando a minha certeza que ele tá afim de mim! Ai, eu preciso ir bonita! Porque hoje eu vou criar coragem e dar oi pra ele! Eu tenho quase certeza que ele só tá esperando uma iniciativa minha pra gente começar um relacionamento! Ai, ele tá logo ali! Se ele olhar pra mim, eu falo oi! Oi, João! Ah, oi, Brenda! Deixa eu te perguntar uma coisa! Pode falar! E é agora que ele vai me pedir em namoro! Será que você não tem o número da Giovanna, aquela sua amiga do nome? 96757589 Ah, obrigado, velho! Nossa, salvou, hein? De nada! Ai, gente, desculpa! Esqueci de silenciar meu iPhone! Estou passando matéria, Maria Clara! Desliga esse telefone, por favor! Desculpa, prof! Esqueci de silenciar meu iPhone! Alô? Ai, droga! Olha, hoje tá difícil! Vou te falar, hein? Desculpa aí, professora! Ai, não! Travou, professora! Aí, pronto! Desculpa! Volta! Ai, que merda! Ixi! Quem será que é? Que número desconhecido! Será que eu atendo? Ai, vai que é algum golpe! Ah! Desliga essa bomba, Ketel! Ai! Estou sabendo daquilo lá, vovô! Vixe, como que ele ficou sabendo do meu caso com a Rosângela? E agora? O que eu faço? Toque cinquentão, ó! Mas fica de pico fechado, não conta pra ninguém! Caraca, cinquentão! Obrigado, hein? Tá podendo, hein? Só uma dúvida! Quem que te contou isso? Ah, foi a vovó mesmo que falou! Ah, então a véia já sabe de tudo! Tô lascado! O que que ela te falou? Então, ela falou que... O senhor tá com hemorróida! Ufa! Peraí! Volta aqui com o meu dinheiro, moleque! Volta aí! É, opa, que doiu de que vai dar Playstation 2! Mãe, posso ligar lá no programa? Jamais! Por favor! Eu quero muito ganhar Playstation 2! Esses programas é só enganação! Não ganha nada, não! Isso aí é só pra gastar telefone, ó! Vem a conta de telefone lá nas alturas! Não vai ligar, não! Contas e mais contas e... O quê? 569 de telefone? 400... Ai, moleque! É quando eu pegar isso, moleque, eu vou macetar! Cadê essa festa dos infiernos? Que que a conta de telefone veio 569 esse mês? Não foi eu não, mamãe? Ah, não foi você! Então foi seu pai que ligou 10 vezes pra aquele programa que até não ganhou o Playstation 2, foi seu pai, né? Ô, 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 vó! E a sua avó vai te salvar da minha raiva que eu tô... Ih, lascou! É bom correr, corre muito! Ai, dormindo assim até parece um anjinho, mas mal sabem que acordado é pior que o demônio da Tasmana, Deus de misericórdia! Deixa eu catar esse dente logo antes que essa becha acorda! Gente, o que que é isso? É dente de leite ou é dente de lixo? Porque você é que tá pura podridão de Chernobyl, Deus de misericórdia! Ainda deixou um bilhete! Fala da madrinha, em vez de 50 centavos, me dá 50... Com um dente podre desse, meu filho, não vou deixar nem 50 centavos! Pode ficar com esse dente! Um real? Meu Deus! Fala da madrinha, é você? Não, é que eu... Posso te filmar pra postar? Quando você acordar, você não vai lembrar de nada, peste dos infernos! O que tá acontecendo com vocês, sétimo B? Olha, quando a professora Cleide me falou que todo mundo foi mal na prova, eu não acreditei! Eu não acreditei! Eu simplesmente quis não acreditar! Mas quando eu vi, eu acreditei! Porque vocês simplesmente são a pior turma do colégio! A pior em todos os quesitos! Ah, você tá achando bonito, Thaís? O que você tá rindo? Quer contar pra turma? A piadinha pra gente rir também? Não, nada não, diretora! É por isso! É por isso que vocês são a pior turma do colégio! Não leva nada a sério! Cleide, tá difícil, viu? Vou te contar, tá difícil! Qualquer coisa você me avisa, eu vou descer lá, tá? Tá bom, Márcia, obrigado! Parabéns, sétimo B! Parabéns! Imagina o pai de vocês na reunião, descobrindo que vocês são a pior turma do colégio! Na minha época, isso era o fim, era o cúmulo! Obrigado, turma, por estragar o meu histórico escolar! Ah, vai a merda, garota! É a minha vez de jogar com a bola! Vaza daqui, filhote de cruz credo! Deixa seu irmão em paz, ordinário! Obrigado! É a minha vez de jogar videogame! Tio, eu acabei de ligar, ixi! Dá o controle pro seu irmão agora! Ah, que merda! Inferno! Obrigado! Eu não gosto desse desenho! E eu conheço! Quantas vezes eu vou ter que falar, Vitor Hugo? Deixa seu irmão em paz! Obrigado! Ai, professora, faz alguma coisa! Turma, tem tarefa no quadro! Alguém pega a chapinha aí pra mim! Atenção, turma! Tem tarefa no quadro! Fica quieta, Katelyn! Por gentileza, gente! Faz silêncio que eu já passei conteúdo! Silêncio, turma! O que é isso, turma? Parece que eu tô num hospital! Ai, bando de louco! Passa o creme aí pra mim! E, alá! A bichinha estimação das garotas! Vixe! Eu não sou bichinha, não! Eu já até fiquei com a Brenda já, né? Né, Brenda? Foi um selinho, mas conta, né? Sim! Ai, eu já quero comprar um pra mim também! Ai, esse gloss é uma deli... Ai, impressa pra mim, amiga! Nossa, de Babalu! Que delícia! Babalu! Gostosinho! Né? Nossa, Brenda! Como você tá gostosa! Amiga! O Guilherme pediu pra ficar comigo! Não! O Guilherme do nono ar! Amiga, você vai ficar com o Guilherme do nono ar! Arrasou, mano! Ele é mó gostoso! É, ele é mó boa pinta, eu conheço ele! É, amigo do meu primo! E eu, hein? Deixa baixo, deixa baixo! Ó, pra não perder o costume, se você assistiu até aqui, comenta... Sapo! Sapo! E aí, pessoal, o que vocês acharam do compilado? Deixa nos comentários que eu vou estar lendo tudo, hein? Eu sempre estou de olho nos comentários, eu posso não responder todos, mas eu estou de olho! Obrigado você que assistiu até aqui, um beijão e até o próximo vídeo! Fui!